E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online e a gente vai mostrar pra vocês o menu de interação você vai segurar o Select por alguns segundos e ele já aparece ali se você quiser, ali você tem o GPS, você pode colocar pra qualquer lugar o primeiro é onde fica a sua casa, ali na Eclipse Towers 3 Ammonation, caixa eletrônico, barbearias, tudo de tatuagem, enfim tudo que tá no mapa, quando você aperta Start, tá aqui também então se você quiser, você pode setar o GPS pra qualquer lugar Inventário, aí você clica ali em dinheiro você não pegou nenhum dinheiro de um serviço anterior pegue dinheiro de um serviço como assalto ou entrega de caixa pra ter a opção de compartilhá-lo isso aqui é pra compartilhar dinheiro com os outros jogadores aqui são acessórios, equipamentos a gente tem aqui a escuta vermelha na orelha dele e por enquanto é só isso traje a gente não equipou nenhum por enquanto óculos superior, ouro esse que vocês estão vendo aí ou nenhum, aviador de aço esportivo rosa, roxo, esportivo laranja e por aí vai, né? você pode trocar o óculos vamos voltar ao que a gente estava antes chapéus, a gente não comprou ainda, nem máscara aqui você pode colocar capacete também, né? e autoexibir na moto tá ligado? autoexibir o capacete, tá gente? autoexibir o capacete na aeronave, enfim esses são os acessórios colete balístico, a gente tem dois coletes pesados e um colete super pesado, tá? e aqui tá pra não exibir o colete mas se a gente colocar em sim se a gente exibir o colete ele vai, sempre que a gente vai na missão ele vai aparecer o colete lá paraquedas a gente não colocou nenhum com rastro tá desligado, né? a gente tem o paraquedas primário e o reserva que a gente já comprou e lanches sempre que você estiver sendo atacado você come um lanche e o seu life volta esse é o inventário tem os seus objetivos diários aqui é participe de uma captura GTA participe de um racha e roube um veículo da base militar ok? sempre que você compra esses três objetivos você ganha aí um bônus de ARP tem o racha aqui as opções de racha você pode marcar o destino, né? vamos marcar um aqui só pra gente mostrar pra vocês aí a ação você usa a ação com o R3 e o L3 juntos isso aqui é mostrar o dedo meio tem o rock tem a continência tem a punheta tem o soprar beijo tem o crel tem o notoba tem o instalar os dedos lembrando sempre que você ganha uma corrida você pode fazer isso aí aplausos lento tem o putz tem o joinha tem o ui menina tem o caçando meleca tem o guitarra imaginária tem o acenar tem o acenar tem o acenar tem o acenar entregar-se tem o acenar com a tela quieto com a tela fotografia fotografia com a tela com a tela tem o sintetizador Tem o Fumar Tem o Beber e Cola Tem o Beber e Pisswasser Comer Lanche E é isso aí, galera. O modo jogador pode estar estressado, convencido, chateado, mirando, com raiva, feliz, machucado, normal. Se ativar o modo passivo, ninguém pode te matar no online. Você pode destacar jogador, solicitar veículo pessoal com o seu mecânico, esvaziar o veículo pessoal. Se aqui está liberado acesso para todos os veículos, conversação com todas as pessoas, restauração você vai para o apartamento, mira do jogador todos, tempo de X, 1,5 minutos, cometer suicídio, 500 dólares. E é isso aí, galera. Esse foi o menu de interação do jogo que você aciona com o Select. Ok? Até o próximo vídeo.